E de acordo com a redação da lei número 12.287 de 2010, o ensino da arte é um componente curricular obrigatório nos diversos níveis da educação básica com o objetivo de promover o desenvolvimento cultural dos alunos. Mas, como o conceito de arte da rua é visto hoje nas instituições de ensino, confira na reportagem especial da TV Unisinos, mais uma parceira da Rede Prosa, a rede de TVs universitárias ligadas ao Comung. As fantasias estão em um cabide diferente, já que o camarim não é nada tradicional. A corda, que compõe parte da apresentação, está longe de ser sustentada por um equipamento sofisticado. E o palco é este mesmo, a rua. É assim a rotina de trabalho do Corpos e Sombras, fundado com outro nome em 1987. Após um período marcado por pesquisas, algumas interrupções e trabalhos em outros estados, em 2012, o grupo retornou ao Rio Grande do Sul. As ações do projeto, que misturam teatro, circo, dança e música, passaram a ocupar as praças de São Leopoldo. É lindo fazer o teatro, né? Eu gosto também de fazer, né? Você tem o efeito de luz, né? Você tem vários recursos que a rua não dá. Mas a rua te dá outros recursos, né? A rua te dá essa singularidade de ator, plateia. É uma escola, é uma escola diária para os atuadores, né? Escola essa que recebe profissionais que cuidam de todos os detalhes para encantar o público. Vale até uma oração antes de começar mais um espetáculo. E entre os projetos do grupo está o Movimentarte, para iniciar um cortejo em meio a uma feira. E a rua pode proporcionar uma pausa para encontrar um conhecido. Ué, o que você faz aqui, menina? Fica aí, fica aí para nos assistir agora. Tem que bater um show musical ali? Bate um show ali, ó. Vem nos assistir. O espetáculo, muitas vezes, se mistura à natureza. São cerca de 40 minutos para apresentar notas musicais, mostrar a agilidade com um lenço, fazer passos de dança e ainda dar um show de equilíbrio. Enquanto tem gente que assiste sem parar as atividades, outros preferem registrar a atração destinada a qualquer idade. Para os artistas de rua, o número do público não é o que mais importa. O fundamental é a intensidade com que a plateia é tocada. Ah, chega a me arrepiar, sabe? Estou sentindo um calorão. Estou muito bonito. É emoção, né, gente? A gente quer convidar agora todo mundo a participar com a gente. Após o espetáculo, uma interação com o público, que fica livre para contribuir ou não. A parte financeira vem mesmo por meio de prêmios, editais públicos e patrocínios para os artistas, que após passarem anos estudando fora do Rio Grande do Sul, escolheram a cidade natal para aplicar o conhecimento. Como São Leopoldo não tem essa cultura forte de rua, né, foi uma das coisas que a gente percebeu. Então é um local que necessita, né, carece. Aqui em São Leopoldo, assim como em outras tantas cidades, existe o desafio de conquistar mais público para a arte de rua. Um obstáculo que pode ser enfrentado com o auxílio da educação. Mas como o que acontece aqui na rua entra hoje nas discussões das instituições de ensino? Eu acho importante, se a gente pudesse trazer para dentro da escola e para a formação de professores, uma ampliação da carga horária para essa discussão da arte, porque tem muita coisa ainda a ser discutida. A gente ainda não consegue desenvolver um trabalho muito bacana. E dentro, eu acho que a arte também deveria ser trazida para as outras licenciaturas, porque a gente tem que ensinar os nossos alunos a fazer relações, fazer interlocuções. E existem alunos de graduação que já buscam estas práticas. Bruno, que cursa pedagogia, descobriu o teatro aos 14 anos, mas em 2010 se apaixonou pela rua e não voltou mais aos palcos tradicionais. Mais tarde, ele fundou um grupo que hoje se chama Galegos e Frangalhos. O coletivo é oriundo da ação intitulada Novos Olhares para a Dramaturgia Escolar, uma iniciativa que trabalha o teatro de rua em escolas da periferia de Canoas. Não tenho a preocupação de trabalhar continuamente o teatro, a dança, a capoeira, enfim, outras artes de rua também. E vir para a rua, trazer os alunos para fora do muro da escola, é possibilitar para eles novas vivências. A experiência inicia assim. Um pequeno rádio anuncia a música que embala a intervenção do grupo. Sem fala, sem enredo, apenas a montagem de imagens e figurinos marcantes. O suficiente para atrair olhares e provocar reações. Na noite eu disse que tem um que me deu muito medo ali. As apresentações são baseadas em pesquisas, pois antes de sair para a rua, os alunos têm aulas teóricas. Essa apresentação traz algumas discussões, como a opressão e as diferenças raciais. Mas o objetivo é que cada um faça a própria interpretação. Acho que chama a atenção, né? Acho que talvez esteja conseguindo atingir o objetivo. Me parece uma questão de protesto, né? Mas bem interessante. Interessante também para os alunos que aprendem e entram em contato com a arte na rua por meio da educação. No teatro de rua, na arte na rua em geral, a gente vê bastante isso. As críticas ao governo, à religião, a tudo que está errado. O que eu aprendo é basicamente isso. É saber ver o que está certo, o que está errado, para poder tentar corrigir, né? O que está certo, o que está errado, pro Brasil? Legenda Adriana Zanotto